Abertura Abertura Tantitiamo ホ picture Su recovered Miro E aí, ó, vou até goa e me transforma. Respira, chila-chuva, deixa a testa do corno. Relaxa a testa do corpo. Sai, me amarei. Marei. Vem aqui. Mexe em bem, e seco bem, e foco em casa. O bounce. E já vai poder pra passar. E todo mundo. É, é isso. E continua, e a'ora do tinho, tinho, tinha no tempo, no treco. Tremelo, e'a, de a... Quatro, e'uno, e'e, puro te vrai laterais, todinho, e'u, e'u. Quattro, e'uno, puro te vrai, e'u, e'es, estira solo a la sbarangal, e'u, piccolo a parte, dámio a freddo, ke'a, e'u, a... 1-4-8-9-7-7-8-8-8-7-8 1-4-8-7-8 3-4-8-4-8-8-8-9 E 4, e 5, e 6, e 7, 8. 1, 2, a dание. E up, e up, e up, e up. 2, and up, 2, and up. E up, e up, e up. E up, and up. Super. 7 e 8. 2 e 2 e 8. Passete con le braccia, 2 e 3. Passete con le braccia, salvo alla borsa. Ricordo il rotto fino all'anno. Cambio le braccia. Qui c'è ande, salvo, a e d'altra. Passete con le braccia, davanti alla testa sinistra. trânsito trânsito o senso que coito o cara trânsito vem nascimento distante um chão chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL